Que tal transformar a sua casa em uma casa inteligente? Com o sistema de automação AMH-3001, é possível personalizar cenários de automação, proporcionando mais praticidade, conforto, economia e segurança para o seu lar. Todo o sistema é composto de design moderno, discreto, fácil instalação e configuração e se comunica através da tecnologia Zigbee. O sistema é composto por 4 dispositivos, o Hub AGH-3001, o sensor de abertura ASA-3001, sensor de movimento ASM-3001 e o mini-interruptor AIS-3101. Com a tecnologia Zigbee, você terá mais segurança e privacidade em sua residência, maior velocidade em suas automações e vida útil de pelo menos 2 anos para dispositivos que funcionam a bateria, graças ao baixo consumo de bateria. O Hub AGH-3001 é a central inteligente do sistema de automação, onde todos os dispositivos da linha Mibo Home são conectados. O Hub também funciona como um controle remoto universal, controlando de infravermelho vários equipamentos, como por exemplo, televisores e ar-condicionado. Ele possui um alto-falante, o que permite a criação de alarmes personalizados na ocorrência de eventos ou automações. O sensor de movimento e luminosidade sem fio ASM-3001 possui tecnologia infravermelha para detectar movimentos em um campo de visão de 170 graus, proporcionando uma ampla cobertura, além de contar com sensor de luminosidade para deixar suas automações mais precisas. O sensor de abertura sem fio ASA-3001 detecta aberturas e fechamentos, sendo ideal para instalações em portas, janelas e gavetas, e quando acionado gera alertas de invasão no celular, assim como permite outras ações no sistema. O mini-interruptor sem fio AIS-3101 é um controle remoto de design compacto e discreto, que permitirá o controle de automações e outros dispositivos, através de um clique, dois cliques ou um clique prolongado. Com o AMH-3001 é possível ter o clima perfeito em todos os momentos, criando cenários de climatização ou controlando remotamente o ar-condicionado. O sistema também proporciona comodidade no momento de curtir vídeos e séries, permitindo o controle do seu televisor via aplicativo ou acionando o aparelho a cenários de automação pré-definidos. Traz mais praticidade para a sua vida, permitindo que funções do seu sistema de automação sejam acionadas apertando apenas um botão. Além das automações, sua casa ficará ainda mais segura, pois o kit conta com sensor de abertura sem fio, que permite a identificação de portas ou janelas abertas, através do status do sensor, além de emitir alertas pelo celular em caso de violações, e com o sensor de movimento sem fio, que ao identificar movimentos, poderá gerar alertas no celular e na própria central AGH-3001. A configuração de todo o sistema é simples e prática. Utilizando o aplicativo Mibo Home, você poderá configurar o sistema, ativá-lo, desativá-lo, verificar o status dos dispositivos, criar cenários de automação e muito mais. Com o AMH-3001, você poderá controlar, automatizar e monitorar os dispositivos do sistema, criando diferentes tipos de estratégias, conforme a necessidade do seu cenário. E um dos diferenciais do sistema é a possibilidade de ampliação, permitindo que sejam adicionados mais dispositivos da linha Mibo Home ao sistema e montando uma solução conforme a necessidade do cenário. Com o sistema de automação AMH-3001, a sua casa ficará mais inteligente e protegida. Aproveite esses benefícios da linha Mibo Home e da Intelbras e até a próxima!